Pega o olhar, ah, vai assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão, ah Vai, vamos lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí, mueve esa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know the signal race With this stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Bahá, downtown, ooh-la-la-la, ooh-la-y WIND IT MY WAY, SO THEY KNOW THAT I DON'T PLAY If you've been moving, then you're standing my way Boa Srettz! Boa Srett Escala! Como se baila en la favela. Real nunca telenovela! Ferrari e joguete que voam! Sempre caliente nunca frio como Carnavales de rio. Diamantes dan escalofrio! Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Deme a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Paya don't town es que yo bajaría Bolaje, 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 bolaje Bolaje, 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 bol Transcrição e Legendas Pedro Negri